E no estudo de hoje fala sobre a visão de Ló, essa série de estudos que estamos fazendo sobre a fé de Abraão e diz assim, como o sobrinho de Abraão, Ló tinha um grande privilégio até andar ao lado do homem de fé, que era chamado amigo de Deus. Apesar disso, ele não possuía a mesma visão que o tio, pois Abraão enxergava com os olhos espirituais, enquanto Ló usava somente os olhos físicos. Assim sendo, Abraão decidiu se separar de Ló e deixar que ele seguisse seu caminho. Ele tinha certeza de que teria sucesso, independentemente do lugar para o qual estivesse indo, se refere a Abraão. Por isso, Abraão deixou a cargo do sobrinho e escolheu a terra que habitaria. E logo seguiria na direção oposta. Como os olhos físicos são sempre gananciosos, ao ver as campinas de Jordão, que era terra fértil, Ló decidiu seguir para lá, onde tudo parecia muito o quê? Próspero. Gênesis 13, 9. Ele, desculpe, mas assim como as atitudes tomadas com os olhos da fé dão certo, as atitudes tomadas com os olhos da emoção sempre conduzem ao erro. E mais tarde, Ló pôde constatar quão desastrosa havia sido a sua escolha. Ele perdeu sua esposa, suas riquezas, passou a viver numa caverna e, além disso, cometeu incesto com as filhas, gerando filhos que deram início a dois povos, os moabitas e os amonitas, que vieram a ser inimigos do povo de Deus. Ponto. Eu gostaria de explorar duas coisas aqui, dentro dessa palavra. Primeiro, a atitude de Abraão de separar. De pessoas. E depois, a visão que ele teve em dizer para o sobrinho, escolhe para onde tu quer ir. Vamos falar primeiro sobre separar. A pessoa que tem os olhos em Deus, na sua salvação, no seu bem-estar espiritual, a pessoa que viveu no inferno, de repente até, quando chegou à igreja, chegou possuída pelos demônios a ponto de manifestar, mas comeu o pão que o diabo amassou, sofreu lá fora, foi enganada pelos seus sentimentos, foi enganada pelo mundo, pelas pessoas, e quando entrou por aquela porta, a vida estava o farrapo. Desculpe a palavra, mas não tem outra que possa retratar a situação. Uma desgraça em tudo. E aí a pessoa veio, como aquela ovelha, cheia de espinhos, ferida, pouco a pouco, ela foi conquistando uma vida com quem? Ela se libertou, foi curada, limpou sua vida diante de Deus, se batizou nas águas, por meio dessa atitude de arrependimento, e ela começou a obedecer. E ela obedecendo, Deus cumpriu, Jesus cumpriu a promessa que ele fez. Eu irei para o Pai, mas rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Consolador. E aquela pessoa recebeu o Espírito Santo, e ela se tornou uma outra criatura. Mudou a mente, mudou o Espírito. Hoje, quem vê ela, ela não tem nada a ver do que ela era. Quando uma pessoa passa por esse processo de nova criatura, de provar os dois lados, de ter saído do inferno, de ter saído da mão do diabo, quando uma pessoa, ela tem essa experiência com Deus, ela não trata a vida espiritual dela com meio termo. Ela parece até fanática aos olhos humanos, mas fanatismo é muito diferente de você ser uma pessoa definida na fé. Quando alguém chama outra de fanática, ela tem que entender uma coisa. A pessoa fanática é aquela que não respeita a fé de outra. E em nome de uma suposta fé, ela agride, ela humilha. Em nome de uma suposta fé, ela desrespeita a fé de outra. Em nome de uma suposta fé, ela prejudica. isso é fanatismo. Mas eu estar definido na fé e priorizar a minha salvação e não aceitar que coisas e pessoas tirem de mim o que eu conquistei com muito sacrifício, isso não é fanatismo. Isso é zelo. E ainda que pareça radical, senhor, senhora, aos olhos de muitos, mas a atitude que eu tiver que tomar para guardar a minha salvação, para guardar aquilo que eu lutei para conquistar, que é a minha comunhão com quem? Eu farei. Se uma pessoa, seja quem for, a atitude dela, o comportamento dela, a meu respeito, quer me tirar de Deus, se é marido, se é esposa, se é parente, nós vamos lutar, orar, colocar o pé da cruz, mas dependendo da situação, dependendo da falta de respeito, dependendo da falta de reverência daquela pessoa com a minha fé, com Deus, eu vou ter que tomar uma atitude radical como tomou quem? Abraão. Eu vou ter que chegar para ela e falar, olha, segue o teu caminho que eu sigo o meu. Porque você está destruindo, você está prejudicando, você está tentando tirar de mim uma coisa que você não vai tirar. Nem você e nem ninguém. Eu não vou trocar a minha salvação por você. Nem pelos seus caprichos. Nem muito menos pelos seus prazeres. Nem muito menos pelo teu egoísmo. Nem muito menos pelo seu ciúme. Tampouco pela sua avareza. E tampouco pelo teu orgulho. E nem muito menos pela sua vaidade. Se você acha que eu vou trair o meu Deus por causa do dinheiro, da mentira e do engano, por causa de uns minutos na cama, por causa disso, por causa daquilo, por causa de um problema que você arrumou e quer que eu dê as caras por você, você está muito enganado. Eu não vou. Por que que Abraão decidiu separar de Ló? Simples. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque ambos tinham bens, começaram a ter atrito. E é óbvio, se os funcionários deles estavam tendo atrito, havia atrito entre eles. Como Abraão não queria problema com o sobrinho, não queria entrar em contenda com ele, não queria discutir, não queria ter problemas com o sobrinho. então a melhor coisa que ele falou foi o seguinte, olha, a única maneira da gente não ter problema é a gente resolver isso. Se a terra é pequena e não dá para comportar todos os animais, então foi o seguinte, vamos resolver isso? Segue o teu caminho que eu sigo o meu. Para você não dizer que eu te enganei, para você não dizer que eu te passei para trás, para você não dizer que eu fui desonesto contigo, escolhe para onde você quer ir. Se você quiser ir para aquela campina que é fértil, verde e muito bonita, não tem problema não, eu vou para o lado oposto. E se você quiser ir para o lado oposto, eu vou para lá. Então, se você está aqui nessa noite e dentro da igreja ou fora existem pessoas e coisas que estão te tirando de quem? Você tem que ser radical. antes que você perca a tua salvação, perca o Espírito Santo, perca a tua comunhão com quem? Com Deus. Eu não sei o que é, senhora, senhor. De repente, em nome da necessidade, você diz, ah, pastor, mas eu preciso. Sim, mas acima disso você precisa da tua vida com Deus, que está acima de todas as coisas. já dizia uma senhora que na necessidade financeira se compromissou com não sei quantos empregos porque ela dizia, ah, pastor, eu tenho uma série de coisas para resolver. Amém, senhora. Graças a Deus. Mas quando coisas e pessoas começam a te separar de quem? Você tem que rever. porque vai acabar você ficando sem um e sem outro. E não deu outra. Perdeu a comunhão com Deus porque caiu no pecado? Porque quando a pessoa começa a sair do braseiro, a fé esfria, a comunhão esfria e a tendência é a carne falar mais alto que o quê? Caiu no pecado, perdeu a vida com Deus e depois perdeu o trabalho. Então, se isso te separa de Deus, você tem que ser como Abraão. Ó, dá não. A mesma coisa é pessoas. De repente, você é uma pessoa que para não desagradar, você mantém amizade com pessoas que são contra tudo aquilo que você crê. Eu vou lhe falar uma coisa muito importante. se uma pessoa sai do nosso meio e quer ajuda, primeira coisa, eu vou orar por ela. E se ela quer ajuda, eu próprio vou convidá-la para vir buscar Deus, conversar com o pastor, vou perguntar se ela quer uma visita. Eu serei o primeiro a me importar em ajudá-la. Mas a partir do momento que uma pessoa não quer nada com Deus e o mal que está dentro dela quer usá-la, para me separar de Deus ou para que eu perca a minha pureza, os meus bons olhos com as coisas de quem? Eu tenho que ser prudente, tenho que me afastar. Porque a Bíblia diz, se alguma coisa ocupa a vossa mente, que seja isso puro, amável, que seja isso justo e verdadeiro. Se eu estou ao lado de uma pessoa que além de ser contra tudo aquilo que um dia ela fez, ela comete o maior dos maiores absurdos de blasfemar e dizer que a obra do Espírito santa é mentira, tal qual dizer que a cura ou que a libertação de demônios, isso é mentira, isso é hipnose. É um dom dado pelo Espírito? Como que pode uma pessoa que um dia até manifestou, meu Deus do céu, ou que mandou o próprio demônio embora, hoje é contra tudo, é contra o altar, é contra a fé, é contra tudo que hoje ela vê. Eu pergunto a você, há conversa com a pessoa que está com a mente cauterizada? Há sociedade entre as trevas e a luz? Você tem que cortar isso pela raiz, senão essa pessoa, além de te afastar da fé, ela vai fazer com que você perca sua reverência com as coisas de Deus. Porque o problema de quem está dentro da igreja está mal e não quer ficar bem, pelo contrário, quer levar outros a ficar mal, ou que está fora e condena aquilo que um dia praticou, é que tanto esse que está dentro como que está fora perdeu a reverência com as coisas de quem? Perdeu o respeito. Se tornou uma pessoa sem feição alguma com as coisas sagradas. São pessoas que a Bíblia para elas já não diz mais? Prova que não tem ou que nem lê. O jejum para essas pessoas já não dizem mais nada. A oração, tampouco. As coisas sagradas, como o altar, como devolver o que é de Deus, como honrar a Deus, isso para elas não existe. É até motivo de piada. estão completamente desafeiçoadas e sem respeito com as coisas de quem? Irreverência. Não tem reverência, não tem temor. E a partir do momento que eu permito com que essas pessoas fiquem em minha vida e eu permito com que elas tragam essa imagem, essa visão, eu vou ficar da mesma forma que elas. Por isso que há pessoas que já não tem mais zelo com as coisas de quem? Há pessoas que quando começou na fé, poxa, o jejum para elas era tão importante. Está aí o jejum do Daniel, tem gente que nem faz. A palavra de Deus era tão importante para ela, hoje ela nem lê, diz que está muito cansada para isso. A oração era algo tão importante que ela se derramava hoje. A oração para ela é algo frio, é como se Deus fosse um estranho. O altar, o altar ela foge. As coisas sagradas ela até faz para que ninguém condene, mas ela não considera aquilo. Perdeu o respeito. entenda, Deus não se vê, nem se enxerga e nem se toca. Eu me relaciono com Deus com aquilo que representa quem? E a partir do momento que eu desrespeito, eu perco a reverência pelas coisas, Deus, acabou, minha fé é religião, eu venho para a igreja só para o religião. Quando Deus plantou a árvore no meio do jardim, eu pergunto a você, Deus precisa de árvore para quê? Deus precisa de fruta para quê? Por que Deus fez tanta questão que Adão e Eva não comesse? Porque algo naquele jardim tinha que representar Deus, senhora, senhor. E aquela árvore plantada representava Deus, porque Deus não se enxerga, não se vê. Ele é espírito. E enquanto eles não tocavam, enquanto eles consideravam, eles estavam respeitando o território de Deus e considerando a palavra da boca de quem? É o respeito. para você entender melhor, sua casa. Tem vários lugares na sua casa que uma pessoa pode entrar com a sua permissão, mas tem lugares na sua casa que realmente para entrar a pessoa fica até, por exemplo, seu quarto é algo muito privado, é muito particular. aquilo ali representa a tua intimidade ou não, sua casa em tudo, mas principalmente o seu quarto. Por quê? Porque é a tua vida, você, é o que você tem. Então, as coisas sagradas representam Deus. Quem perdeu a reverência pelas coisas sagradas acabou. Acabou. por isso que há pessoas que a fé morreu. Porque ela já não tem mais, já não faz mais propósito, já não ora, já não faz mais corrente, já não usa mais a fé. Religião. Repito, tudo o que lhe afasta de Deus, seja coisas, se você não cortar, tu vai terminar igual a essas pessoas. Impuras, com maus olhos, distantes de Deus e mortas na fé. Por isso que o pai da fé, Abraão, para evitar um problema maior, o que ele falou para o sobrinho? Meu cara, pega as tuas coisas e escolhe para onde tu quer ir. Ou tu vai para a direita, ou tu vai. Essa contenda, essa divisão não pode continuar. Eu quero ter paz para servir o meu Deus. E se eu posso escolher isso, eu farei. Deu para entender? Então, cuidado, dentro da igreja, com pessoas que chegam à tua beira, com maus olhos para as coisas de quem? Sem reverência com as coisas de eu. Vigia. Seja radical, corte, conversa com essa gente. E se você tem amizade com pessoas que um dia estiveram na fé ou escondendo, corte. Outro dia, uma pessoa que saiu do nosso, meu, que condena a fé, mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Nem respondi. Porque se essa pessoa quisesse ajuda, ou se pelo menos ela quisesse voltar para Deus, eu estaria de braços abertos para ajudá-la. Mas como ela se declarou opositora ou contra aquilo que é de Deus e aquilo que um dia ela serviu, deixou de ser meu amigo há muito tempo. nem respondo nem oi, nem respondo nada. Eu sou amigo de quem é amigo de Deus. Amém? E ajudo quem quer ajuda. E oro por quem precisa. Agora, vamos continuar. Assim como Ló, hoje existem muitas pessoas tomando atitudes com base no quê? No que vê com seus olhos físicos, mas elas ignoram a vontade de Deus, que só pode ser vista com os olhos o quê? Espirituais. Os olhos físicos sempre dão uma resposta rápida ao coração e, por esse motivo, quando nos deixamos levar por eles, agimos pela emoção e não conseguimos nos desviar dos instintos o quê? Carnais. O apóstolo Paulo ensina que não vale a pena se atentar para as coisas que vemos com os olhos físicos, pois elas acabam rapidamente, mas o que os olhos espirituais têm a nos oferecer é eterno, segundo Coríntios 4. A condição espiritual de uma pessoa é medida pelos olhos. Quando alguém perde a visão de fé e passa a andar com os olhos da cobiça, essa pessoa, assim como Ló, perde tudo e passa a viver numa caverna espiritual cheia de desgosto e sem perspectiva de quê? Se andarmos guiados pelos olhos espirituais, confiamos que Deus nos fará frutificar em nossos caminhos. Não importa onde estejamos, por mais difícil que possa ser a caminhada, deixe-se guiar pela vontade dele, de Deus. É sempre a melhor o quê? deixa eu falar uma coisa para você para finalizar. Quando a pessoa ela realmente entregou a vida dela no altar de quem? Ela vive em obediência. Porque vamos nos transportar para o Abraão naquela ocasião. quando Abraão disse vai para cá eu vou para lá, ele estava seguro que Deus estava com ele. Até porque Deus fez a promessa abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendita todas as famílias. Te abençoarei. Então quando a pessoa tem uma aliança com Deus, quando ela é fiel a Deus, ela não olha a condição aí fora. Ela não olha o tamanho do problema. Ela não considera a situação. Ela considera quem? Deus. Então ela confia que a vida dela está no controle de quem? De Deus. Então ainda que aos olhos humanos você esteja em desvantagem. Você está sendo fiel a Deus? Pode esperar. Deus vai dar uma reviravolta. E ainda que alguém queira te passar a perna. Ainda que alguém queira te enganar. Ainda que você esteja no lugar que humanamente falando é muito desvantajoso comparado a outros lugares. Mas se você é fiel, se você tem a vida no altar, o Deus que abençoa Abraão no deserto, numa terra muito inferior que a de Ló, ele vai abençoar você. Porque não é o lugar que faz você. É a tua vida com quem? Com Deus. Veja que no deserto Jesus venceu. No deserto Abraão venceu. E Ló na campina ou nas campinas no lugar fértil bom, ele fracassou, perdeu a esposa, perdeu tudo que tinha e ainda fez o que fez terminando num fim triste. Às vezes a pessoa tem tudo em sua volta que favoreça ela, mas por não ter uma aliança com quem? O que é para dar certo? acaba dando errado. E só em pensar as coisas já viram de cabeça para baixo. Não se preocupe. De repente você diz pastor, eu tenho muitos inimigos. A palavra de Deus diz que se Deus é o meu juiz é ele quem me justifica. Quem tentará acusações ou prejudicar aquele que é amigo de quem? É óbvio, Daniel foi para a cova, mas Deus fechou a boca do leão e envergonhou aqueles que jogaram ele na cova. Sadraque, Mesaque, Abidnego foi lançado na fornalha. Eles não foram impedidos de enfrentar a injustiça, o problema, mas Deus deu um livramento glorioso e por meio daqueles três homens em toda a Babilônia se soube que o Deus de Daniel era vivo. Então, se você disser, pastor, eu estou numa fornalha, Deus vai mandar o anjo, tu vai sair dela. Pastor, eu caí na cova do leão, Deus está contigo, tu vai sair dessa cova e tu vai vencer. Mas isso não é algo que eu estou falando para você, Deus fala dentro de você e você entende, minha vida está no controle de quem? Era esse o pensamento de Abraão, não importa para onde eu for, aonde eu for vai dar certo. Amém? No entanto, que eu continue em aliança com quem? Fiel, porque não adianta também ir se não tiver com Deus, aí tu pode ter tudo, tu vai fracassar. Então guarde essas duas lições desse estudo de hoje. A primeira de todas, se separe daquilo que te separa de quem? Tenha olhos espirituais para entender que se você é fiel, tua vida está no controle de Deus. O mundo aí fora, tenta hostilizar nossa fé. O que o diabo quer é que você se sinta inferior. Às vezes, a nossa fé é condenada. O diabo quer que eu e você se sintamos errado em agradar a quem? E o mundo está certo, mas olha o fim que eles estão tendo. E olha o fim que aqueles que servem a Deus têm. Não espere, aplauso de ninguém. Você que serve a Deus, você nunca vai ser aplaudido aí fora por ninguém. Porque o que está neles e o que domina a mente deles sempre vai ter maus olhos para a tua fé. Tu pode ajudá-los. eles vão agir com ingratidão. Verdade ou mentira? Então, senhora, se eu seja maduro o suficiente para entender que o mais importante para mim não é se o mundo me aplaude e eu reconheço que meu Deus é vivo. É que eu estou com Jesus, estou salvo, tenho a minha vida com Deus, está no controle de Deus, vou ter uma vida gloriosa aqui nessa terra com lutas, com lutas e vou ter minha salvação eterna. Amém? Agora, se o mundo não me aplaude e se não me quer bem, Jesus passou pelo mesmo, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci. eu venci.